Olá meus amigos, beleza? Eu sou o Luiz Alexandre, o Noob Fighter. Nessa próxima sexta-feira estarei no canal do Seco Plataferniano, no quadro Press Starts, para a gente trocar uma ideia e bater uns games por lá. Beleza? Espero vê-los nessa próxima sexta-feira, hein? Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri